Música Olá, em Ritmo de Copa do Mundo estamos iniciando mais um jornal da UFSM. Conheça o projeto para o novo Parque Gráfico da Imprensa Universitária e também acompanhe a série sobre programas da Rádio Universidade. O entrevistado de hoje é a Rejane Miranda. Hoje é dia decisivo para o Brasil no Copa do Mundo e nós estivemos em Porto Alegre com acadêmicos que estudam esporte aqui na Universidade. Fica conosco, esse é o Jornal da UFSM. Música A imprensa universitária recebeu novas máquinas e passa por um processo de modernização. Tudo isso é parte de um grande projeto que deve começar em breve. Veja a matéria da Vitória Londero. A imprensa universitária da UFSM recebeu três novas impressoras a laser. Na última quinta-feira, dia 3 de julho, o reitor Paulo Afonso Burman visitou o local e conversou com os trabalhadores sobre a importância de melhorar o setor gráfico na Universidade. Por mais que o meio digital tenha um papel importante nesses processos de informação e comunicação, nós ainda temos a necessidade de produzir impressos, em meio físico, para que todos tenham a facilidade de manipular e de distribuir da forma mais adequada aquilo que se produz dentro da universidade. O investimento nas novas máquinas foi de 350 mil reais. Elas garantem mais qualidade e rapidez na produção, além de imprimir em 90 folhas por minuto. Então a gente está feliz, como diretor hoje, junto com a nossa equipe aqui da Gráfica, por essas aquisições, até porque para dar a melhor qualidade nos trabalhos para a nossa UFSM e também para os nossos campos que estão ligados à Universidade. A aquisição das novas impressoras faz parte de uma importante reestruturação na imprensa universitária, que já tem 40 anos de trajetória na UFSM. Um parque gráfico será construído na universidade. A imprensa universitária e a editora UFSM trabalharão juntas. Será construído um futuro novo prédio para abrigar a imprensa universitária e a editora da Universidade Federal de Santa Maria, onde estão previstas a instalação de uma linha de produção modernizada, que poderá produzir, poderá imprimir os livros da editora, todo o material que a universidade imprime atualmente. A previsão é de que o projeto para a construção do parque gráfico fique pronto em 45 dias. Acontece a quinta-feira a partir do meio-dia e meia no Fiteatro Caixa Preto o recital de Canto e Piano, realizado pelos alunos de Música e Canto. O evento será coordenado por o professor Roberto Oliveira e conta com as obras de Schubert, Handel e Mozart. O acompanhamento será de Tayour Fontana. Vamos agora a um breve intervalo e nós já voltamos. É isso aí, o Jornal da FSM está de volta. A série sobre programas da Rádio Universidade continua hoje. A Regina Miranda fala sobre a sua experiência na Rádio Universidade e o programa Fazendo Arte, que há 19 anos traz informações culturais. Pois é, em um dos programas da Rádio Universidade, essa minha colega aqui, tem a maior admiração minha porque é uma idealista. Desde que ela entrou na Rádio Universidade, desde que eu conheço ela, ela tem o ideal, que é uma coisa de estimular cada vez mais o bom gosto e levar a cultura. Por isso, o Fazendo Arte tem essa proposta. Estou errado ou estou certo, Regina? Isso faz parte do ideal, faz parte do ideal de vida, é uma coisa que você dedica mesmo e por isso que surgiu o Fazendo Arte? Nós fazemos arte, o Jair me acompanha dia a dia aqui no programa, é uma parceria de muitos anos, mas o programa foi ao ar há 19 anos. Então, é uma trajetória de muito trabalho na divulgação do fazer artístico, fazendo, constantemente estamos atentos ao que se faz na cidade, na região, fazer uma boa programação musical, levar boas entrevistas para o nosso ouvinte, interagir com o nosso ouvinte, é o objetivo do programa. É um prazer, assim, das 11h05 ao meio-dia nós entrarmos no ar ao vivo aqui pelos 800 AM, eu e o Jair. E os ouvintes nos dão um retorno tão bacana, né? Que eu posso pensar que esse ideal que a gente abraçou, também muitos abraçam. Então, é um prazer diário. O Fazendo Arte é uma história muito bonita, que começou, assim, com um quadro do programa do César Sacol. Aos poucos, a gente foi desenvolvendo, assim, um pouquinho mais do dia-a-dia da cidade, fui conhecendo um pouquinho mais, e o espaço foi se ampliando até o Roberto Montanhar me convidar para entrar no ar, a partir das 11h, e que estamos há tanto tempo. Eu fiz muitas amizades através desse programa. Eu acho que as pessoas respeitam esse espaço, pelo que me falam. É uma rádio educativa, uma rádio que tem o compromisso, sim, não só com o entretenimento, mas com a formação cultural das pessoas. Esse é o objetivo que a gente persegue. Cada um faz um pouquinho na sua história de vida, na sua missão de vida. Eu acho que o que eu posso fazer, eu gosto de fazer com competência, com responsabilidade. Eu digo que fazer um programa de rádio, quem abraça o rádio como nós abraçamos, que é a nossa cachaça, né, Jair, sabe que tem que saber lidar com todas as questões relativas a constrangimentos, assédio, coisa e tal. Eu nunca tive nenhum problema assim. Ao contrário, os ouvintes são muito carinhosos, muito respeitosos com a gente. E por isso que nós estamos no ar há tanto tempo, né? Porque eu faço o programa para um, para dez, para, sei lá, duzentos ou vintes da mesma forma. Esse acho que é o segredo, né? A mal que se faz e fazê-lo diariamente com o mesmo sabor. É isso aí. O Jornal da FSM, Jair Alana. Pois é, esse é o programa Fazendo o Arte, no qual eu, com muita honra, né? Faço o comentário diariamente sobre o cinema. A equipe Darth Vader, Legião do Bem, anunciou ontem na reitoria da FSM uma campanha Corte Fereza. Bom, a iniciativa tem como objetivo incentivar a doação de cabelos para a confecção de perucas para crianças que estão em tratamento oncológico no hospital universitário. Assim, elas recuperam a autoestima e a qualidade de vida. Para doar, é preciso ter mais de dez centímetros de cabelo. Mais informações pelo telefone 9637-9689 ou na página da equipe no Facebook. Na última sexta-feira, dia 4, o diretor do Centro de Artes e Leto, a FSM, professor Pedro Bruno Santos, foi reeleito para o cargo em chapa única, formada por ele, professor Pedro e o vice, Cláudio Esteves. Eles venceram com 94,17% dos votos favoráveis e 5,83 votos contra. Vamos para mais um rápido intervalo na volta do Copa do Mundo. Veja como foi a visita aos pesquisadores de esporte aqui da Universidade, no último dia de jogo lá em Porto Alegre. E em seguida nós já voltamos. É isso aí, estamos de volta. A Copa do Mundo tem hoje mais um dia decisivo para a nossa seleção. O Brasil e a Alemanha disputam a semifinal da competição e prometem um jogo emocionante, logo mais às cinco da tarde. O jogo é em Belo Horizonte, mas o clima da Copa está aí em todos os lugares, principalmente na capital dos gaúchos. Porto Alegre vive dias históricos, como a das cidades-sedes da Copa. E não são apenas os jogos que são atração. O caminho até o Beira Rio e a FIFA FanFest também garantiram a diversão dos torcedores. No dia 30 de junho, essa agitação foi acompanhada pela equipe da TV Campos e do LACEM, o laboratório de análise do cenário esportivo na mídia. Vamos ver como foi? A viagem à capital gaúcha começou cedo, na manhã do dia 30 de junho. No trajeto, os alunos do LACEM já comentavam as expectativas para o jogo e se preparavam para a agitação próxima ao estádio Beira Rio. Vamos conversar aqui com o meu amigo César. Meu amigo César, o que você espera do jogo de hoje? Digamos, uma postura tática do time da Alemanha, vai pressionar mais em cima, o que você acha que pode acontecer no jogo? Eu acho que a Alemanha, pela tendência, vai se impor desde o começo do jogo, como aconteceu em outras partidas. Tem sido um time que tem marcado bastante gols. No intervalo para o almoço, encontramos um grupo de Santa Maria que é o jogo, entre eles, alguns conhecidos da equipe do laboratório. E no caminho até Porto Alegre, nós encontramos algumas pessoas de Santa Maria que também estão indo para conferir o jogo da Argélia contra a Alemanha. Esse aqui é o Jean Carlo. Qual é a expectativa, então, para hoje? A expectativa é muito grande, é o primeiro jogo que eu vou, Porto Alegre, é ver um grande time na Alemanha, esperar ver um grande jogo. Certo. E já que a Franciele, ela é acadêmica da universidade também, estuda farmácia lá, e hoje, o que você espera ver a Alemanha jogar? Ah, eu espero um grande jogo, espero que você venha. Também é o primeiro que você vai? Não, eu já tinha ido no estádio. E qual outro você foi? Eu fui na Copa, não. Não foi em Jogos do Grêmio. Ah, tá. Mas daí tu não foi no Beira-Rio ou já confiram? Não, no Beira-Rio eu ainda não conheço. Vai ser a primeira vez que vai ver esse novo Beira-Rio, né, ele reformado. Ao chegar na capital gaúcha, notamos que o local estava diferente daquele que normalmente vemos. O policiamento reforçado, o alto número de veículos e a grande quantidade de estrangeiros nas ruas denunciavam o clima de Copa do Mundo. A partida entre Alemanha e Argélia é a última que acontece em Porto Alegre nessa Copa do Mundo. A equipe do LACEN, laboratório de análise dos cenários esportivos na mídia, esteve na cidade de sede gaúcha, para conferir como está o clima de Copa. E a gente aqui da TV Campos está acompanhando tudo isso. Esse jornalista argelino comentou conosco que a partida daquele dia poderia representar tanto um revanche para a Alemanha, quanto a repetição de um feito histórico para a Argélia. Isso porque em um jogo da Copa do Mundo de 1982, a seleção argelina surpreendeu a alemã e obteve uma vitória por 2 a 1. O caminho até o estádio Ibera-Rio foi repleto de festa, música e encontro de pessoas de diferentes culturas. Esse grupo de amigos alemães estava otimista em relação ao jogo. Torcidas de todas as nações estavam reunidas, inclusive as que já tinham sido eliminadas do Mundial. No trajeto ao estádio, encontramos o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, que destacou o legado que a Copa deixa para a cidade. Recebemos torcedores do mundo todo. É a mostra de que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul é um estádio e uma cidade extremamente acolhedora. Quem veio para cá ficou muito feliz. Quem sai daqui sai com o coração disposto a voltar. Eu acho que esse é o grande legado. Como não íamos entrar no Ibera-Rio, assistimos ao jogo entre a Alemanha e a Argélia na FIFA FanFest. Essa foi a estrutura montada para reunir os que não tinham ingresso para ir ao estádio, mas ainda assim queriam aproveitar a junção de pessoas e culturas proporcionada pela Copa. Para os acadêmicos, a viagem proporcionou a oportunidade de experimentar a diversidade e a alegria desse momento histórico. Fortunati, Fortunati, Com a Copa acontecendo aqui no Brasília Essa foi uma ótima oportunidade para os acadêmicos de educação física Acompanhar todo o processo E daqui a alguns dias nós vamos estrear uma nova programação na TV Campus Nós exibiremos um programa especial que vai mostrar na íntegra Essa visita dos pesquisadores de esporte à sede gaúcha da Copa Você não pode perder Hoje ficamos por aqui E lembramos que você pode nos assistir também pelo site www.fsm.br.tvcampus E você também pode enviar sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no nosso jornal É só mandar o e-mail para tvcampus15.com Ou entrar em contato pelo telefone 32208624 Nós voltamos amanhã, quarta-feira, com mais notícias às 11h30 da manhã Reprisa às 7h30 da noite Obrigado, até lá E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri